Olha, comida refinada, sobremesa, humm, uma mais gostosa que a outra. Tudo isso, prático ali, no meio da rua. São os ingredientes da quarta edição do Chefes nos Eixos, que é o que a gente confere a partir de agora no nosso Clube TV. São 60 quiosques de chefes da cidade, aqui da capital, com pratos que variam de 15 a 20 reais. Estou com a organizadora do evento aqui, Cristiane Mardini. O que mais está saindo aqui hoje? Olha, tem uma variedade tão grande de pratos, são 110 opções de comida hoje aqui no Chefes nos Eixos. E como é mês de festa junina, tem muita comida brasileira, tem muito essa pegada que vai do baião de dois, a galinhada, até a canjica. E a gente tem uma variedade imensa, tem cozinha indiana, tem cozinha francesa, italiana, indonésia, então tem para todos os gostos. Ceviche clássico, tartar de salmão, galera! Você conseguiu entender alguma coisa? O anúncio era para o tartar de salmão e ceviche clássico. Nosso ceviche clássico com linguado, leite tigre clássico, finalizado com milho e batata doce, 15 reais. E também a 15 reais o nosso tartar de salmão com azeite chegelim e molho oriental e tapioca desidratada. É chakmak de camarão, sashimi de salmão maçaricado com temporada de camarão e creme X derretido por dentro. Aí vem um fio de pimenta coreana ao lado e teriyaki por cima. Nós trouxemos uma canjica com especiarias, a gente trabalhou mais com cardamomo, anis estrelado, canela. Buraco do tatu, que é um pedigatô com maracujá pérola do cerrado e um semifredo de chocolate com castanha do Brasil. Falamos do buraco do tatu, agora vocês vão ficar curiosos para saber os outros dois aqui, o de carne e o de frango, quais são? O de carne é o eixão norte e o de frango é o eixão sul. Tá aí, olha aí, homenagem à Brasília. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Vocês vieram de onde? Do Guará. E aí já vieram com cadeirinha, guarda-sol? É, isso aí. Primeira vez? Não, a gente já foi em alguns eventos, assim, dessa natureza, no parque da cidade. Aqui no eixão, especificamente, é a primeira. Ah, gostamos? Muito, muito, muito legal. E aí vocês deram uma caminhada? É, levar o filhão para dar uma pedalada, para curtir aí o domingão. E agora teve a pausa para o almoço? Exatamente. Escolheram um bom prato aqui? Muito gostoso, muito bom, muito bom. E já embaixo da sombrinha? Ah, para variar, né? Vai voltar outra vez? Vou, com certeza. Você está chique aqui, bebendo um espumante em pleno domingo? Ah, eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente poder desfrutar, né, dessa diversidade de comidas que Brasília tem. E no sol, com pessoas pedalando, se divertindo, crianças brincando. E fiquei sabendo que já tem a próxima edição marcada para o dia 30 de agosto, é isso mesmo? Quais são as novidades? Próxima edição no dia 30 de agosto, na Asa Norte, na altura da 12. A gente continua aqui no eixão, que é o berço do evento, né? A gente fez uma edição comemorativa do aniversário de Brasília no eixo monumental, mas o berço dos chefes dos eixos é realmente o eixão. Depois de provar tanta comida boa, quem foi ao eixão fez questão de mostrar que passou pelo maior evento de comida a céu aberto do país. Brasília é uma delícia! Um abraço aos organizadores desse evento, deu uma faminha, né? Um abraço!